Aí pessoal, eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer pra calcular os alimentos que a gente vai ingerir, que a gente vai comer. Vocês estão vendo que aqui a gente tem um pão, a receita de um pão, tá aqui. Todos os ingredientes estão aqui, deixa eu voltar a calculadora. E aqui na minha direita eu tenho aqui a quantidade de macronutriente, que é carboidrato, proteína e gordura. Aqui em cima fixado tem as porções, esse aqui é seis porções, seria seis pãezinhos. E eu tenho 23 gramas de gordura aqui, 7 gramas de proteína e mais 3 gramas de carbo líquido já. Já que o carbo já é líquido já, tá. Então o que a gente faz? Então se você comer um pãozinho desse daqui, de manhã, aí tudo que você colocar ali no pão, você tem que calcular também. Colocar uma fatia de mussarela, por exemplo, você faz a contabilidade da mussarela. Eu não sei quanto pesa uma mussarela, mas é mais ou menos uns, deve ser mais ou menos uns 15, 20 gramas uma fatia de mussarela. A mussarela, 25% dela é gordura. Então se você tem 20 gramas de mussarela, você vai ter 5 gramas de gordura nela. E é a mesma quantidade de proteína e gordura, então seria 5 de cada um. Aí você pega 23 mais 5 gramas de gordura, vai dar 28 gramas de gordura, você tá comendo pão. E mais 5 gramas de proteína, vai dar 12, 12 gramas. Se você comer esse pãozinho com uma fatia de mussarela, você vai passar então para 28 gramas, aqui ó, 28 gramas de gordura. Aí você vai fazendo a somatória. Aqui nós temos 7 gramas mais as 5 gramas de proteína, 7 gramas mais 5 gramas de proteína, da fatia de mussarela, vai dar 12. E assim você faz com todos os outros ingredientes, que são os pães. Esse aqui, por exemplo, é quase que a mesma coisa do outro, ó. Aí depois tu passa para a refeição principal, por exemplo. Você tem aqui uma pizza, que uma fatia, ela dá 4 porções, dividindo em 4, ó lá. Cada porção dessa que tem 49 gramas de gordura. Então você já comeu 28 gramas de gordura no café da manhã, agora você vai almoçar essa pizza com 49 gramas de gordura. Mais as 28 gramas do café da manhã, você já vai para 77 gramas de gordura. Ok, agora faz a proteína. A gente tem aqui 33 gramas de proteína nessa fatia de pizza aqui. E mais 12 que a gente tinha lá no café da manhã. 33 mais 12 que a gente tinha lá no café da manhã, então você já comeu 45 gramas de proteína e 77 gramas de gordura. Se você for seguir a dieta de 110 gramas de gordura e mais 70 gramas de proteína, aqui a gente já tem 45 gramas de proteína. Tá faltando quanto? Tá faltando 25 só. Se ultrapassar a sua conta, ao invés de comer um pedaço desse aqui de 49 gramas de gordura, você corta ele no meio, aí vai dar metade. Metade de gordura e metade de proteína. E aí no jantar você vai escolher outra comida aqui, ó. Carne com repolho. Olha lá, mais 20 gramas de gordura. Você comer uma porção dessa aqui. A gente tinha 77 gramas de gordura. Aí você bota mais 20 dessa daqui. 20 mais 77. É igual 97. Você precisa chegar em 110. Então você pode comer o quê? Mais meia porção dessa aqui. Ou arrumar uma outra coisa aqui que dê certo. Vamos somar as proteínas. A gente tinha 45 proteínas. Aqui a gente tem mais 29. Então 45 mais 29. Igual. Aqui já deu a sua quantidade de proteína, ó. E faltou quanto? Faltou 13 gramas de gordura. 13 gramas de gordura. Você não precisa nem comer mais outra porção. É só você tomar um cafezinho com manteiga de leite ou com óleo de coco. E aí já era. Suas três refeições já fez a sua dieta do dia. Então como você viu aí, essas receitas são fáceis de seguir. Seguindo o protocolo que você acabou de ver. Pra você fazer a soma dos macronutrientes que você tem que ingerir no dia. Então se você gostou, isso aí é uma parte daquilo que eu tenho no meu treinamento sobre dieta de baixo carboidrato. Você vai receber receitas de refeições principais. Há muita receita. Você vai receber também receitas de café da manhã. Pra você utilizar aí no café da manhã. Receita de pães. 10 receitas de pães de baixo carboidrato. Mais 10 receitas de molho e também de cremes que você vai utilizar junto com a sua dieta de baixo carboidrato. Dieta de emagrecimento. E pra você também obter melhor qualidade de vida. Principalmente pra muitas doenças crônicas. Então é só você clicar no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E vir comigo pra esse treinamento, tá? Lembra, você vai estar fazendo um investimento pra melhoria da sua saúde. Pra melhoria do seu corpo físico. Não pense que você tá gastando dinheiro, não. Você tá investindo pra você melhorar a sua vida. Você já gastou muito mais do que isso com médico, com vários outros procedimentos que não funcionaram. Esse daqui funciona porque ele trabalha direto com a questão dos hormônios. O hormônio insulina é o que não deixa você atingir os seus objetivos, tá? Então, clica aqui no link aqui embaixo. Vem comigo pra esse treinamento. São mais de 20 vídeo-aulas ensinando você passo a passo tudo sobre a dieta de baixo carboidrato. E mais essas receitas maravilhosas que você vai receber junto com esse treinamento.